Pega a agobenta, o crucifixo, cobre a cabeça com cobertor e se benzam as 20 vezes. Que hoje, finalmente, tá na hora da gente falar sobre Íncubus. Um filme de 66, considerado até hoje o filme mais amaldiçoado da história do cinema. E você pensa, mas não era o Exorcista? Não aconteceu um monte de coisa nos bastidores? Meus amigos, comparados a esse filme aqui, os eventos de bastidores do Exorcista ficam no chinelo. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar de Íncubus, um filme que eu já queria trazer aqui pro canal há um bom tempo. Eu tô falando do filme de 66, aquele filme que ficou marcado. Tem muita gente que não encontra esse filme por aí. E tem muita gente que nem gosta de falar sobre esse filme, principalmente as pessoas que participaram daquela produção. Esse filme é protagonizado por ninguém mais e ninguém menos do que o William Shatner, o inesquecível e lendário Capitão Kirk da série original de Star Trek. O filme é dirigido pelo cineasta Leslie Stevens, que também é criador de uma série icônica dos Estados Unidos de ficção científica, A Quinta Dimensão. E antes que eu me esqueça, se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, arroba lucas.thmaia, pra mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal. E uma coisa também bem interessante sobre esse Íncubus é que ele é uma produção norte-americana, mas os diálogos, a língua escolhida pro roteiro, pro script, foi o Esperanto. Esperanto é uma língua criada lá no final do século XIX e ela tinha a intenção, a pretensão de ser a segunda língua mundial de todos os países. Os Estados Unidos iam falar o inglês e a segunda língua o Esperanto. O Brasil, o português e a segunda língua o Esperanto. Então era bem pretenciosa a língua, mas não deu muito certo, acabou caindo no esquecimento. Só que segundo Leslie Stevens, o realizador desse filme, ele diz que o Esperanto, ele dava uma carga mais misteriosa, sombria, que casava com a temática do filme e realmente dá muito certo. Você não identificando muito bem qual é aquela língua, não sendo uma língua padrão, aquilo dá mais até densidade e de certa forma acaba deixando os diálogos até mais imprevisíveis. E se você ainda nunca assistiu esse filme, você deve estar se perguntando, afinal de contas, do que se trata a história, por que esse filme é tão sombrio e considerado amaldiçoado? Só pra deixar claro que quando eu for dar spoiler eu aviso você se não quer saber de mais nada, mas a primeira parte não tem spoiler. Na trama a gente segue a Kia, ela é uma sucubo. Uma sucubo é uma entidade, um demônio, que assume a forma de uma mulher pra capturar, digamos assim, humanos que são corrompidos, que não tem a alma pura. Então ela atrai os homens ali pra um certo momento e quando eles menos esperam, ó, acaba com eles. Só que essa Kia, ela é pretenciosa também. Ela pensa assim, é muito fácil eu pegar um cara que já é pecador e tal, tem a alma corrompida e levar ele pro inferno. Eu quero uma pessoa, um cara que seja puro, um cara que não tenha maldade no coração. Vou corromper esse cara e é no momento que ele tiver corrompido, eu vou lá e vou cumprir com a minha missão. E é aí que entra o protagonista do filme, personagem do William Shatner, que é um soldado chamado Mark, que mora numa casinha simples, num lugar isolado, juntamente com a irmã dele. É um cara de coração puro, gente boa, a irmã dele também é. E claro que eles acabam sendo a meta desse Súcubus aí. Fala, vamos corromper esse pessoal, principalmente a Kia. Então, no início ali do filme, você vê a aproximação dessa personagem, né, dessa entidade maligna aí, desse cara e tentando ali fazer a cabeça dele, só que ela percebe que não vai ser tão simples assim. Bem, essa é a premissa, né, parece uma história simples e tal, e de fato é, a realização desse filme é, digamos, simples, de certa maneira. É um filme em preto e branco, é um filme que trabalha muito bem a iluminação, principalmente as sombras, e isso, né, na ambientação, ajuda a criar atmosfera densa. Cria momentos ali que os personagens estão envoltos, eles estão quase sufocados pela escuridão, parece até o terceiro episódio da oitava temporada de Game of Thrones. E a fotografia faz isso muito a benefício do público sentir aquela agonia juntamente com aqueles personagens. E não é só isso, a trilha sonora aqui, ela é constante, ela é muito dramática o tempo todo. Em momentos até singelos que não parecem ser, você pensa assim, ah, finalmente eu vou descansar um pouco meu coração ali, daquela escuridão e tal. Mas a trilha chega e fica ali te atazanando e contribui muito pra essa atmosfera sombria. Incubus é um filme direto, rápido, ele tem ali cerca de 70 minutos de produção e é uma produção, como eu disse, relativamente simples. Isso é o mais genial desse filme, que com pouca coisa ele consegue marcar muito as pessoas, né, em momentos ali pontuais, é claro. Então não vai esperando um terror, um suspense habitual de escala épica, não. Ali você tem meia dúzia de personagens e uma ambientação que é quase sempre a mesma, né, você tem aqui aquele lugar envolto de árvores, muitas vezes desértico, umas matas ali, umas cabaninhas, casarões, igrejas. E os assuntos debatidos aqui são bem interessantes, né. Você tem o próprio amor, né, as pessoas que são avessas ao amor. Você também tem o debate religioso. E a gente tem interligado quase que diretamente à religião essa questão da corrupção do ser humano. A cobiça, o orgulho, o egoísmo. Principalmente o contraponto entre os seres humanos comum e esses seres malignos que nos são apresentados. Tanto no filme quanto na sociedade por aí que a gente vê constantemente, a gente vê muitos, centenas, milhares, milhões de pessoas que são, digamos, corrompidas. São pessoas do mal. São pessoas que não querem nada com nada, só querem coisas que não são tão legais aí. E aí a gente tem aqueles seres malignos que são justamente dessa forma. São seres que também querem o mal, mas que, de certa forma, querem punir esses seres humanos que pensam da mesma forma que eles. Uma outra coisa muito peculiar desse filme, interessante, mas que pode incomodar uma galera, é que a produção, os diálogos, ângulos de câmera, interpretações, muitas vezes são feitas de maneira teatral. Às vezes ali perto do caricato, mas faz parte da essência do filme, tem uma essência poética também, tanto nas falas e nas mensagens também ali implícitas. Eu dou uma nota 8,5 pra Incubus. Apesar dele ser esse filme com uma vertente simples de produção, ele também consegue ser muito complexo, né, nas mensagens, interpretações. Eu não sei se é porque o background, que eu vou falar já já, ele é tão intenso, tão perturbador, que deixa a obra com um aspecto bem aterrorizante. Mas não é aquele terror escrachado, aqueles monstros ali o tempo todo, ou um tipo de violência, não. Aqui é tudo sutil, tá nos detalhes, mas ainda assim, naquele ar, naquela atmosfera, existe alguma coisa ali. Eu não sei se é por conta do background, que eu vou entrar em detalhe daqui a pouco, mas toda a mitologia desse filme, dentro e fora dele, é muito curiosa e assustadora. Agora eu vou falar sobre as curiosidades de bastidores, os fatos que aconteceram naquela época, um pouco antes ou um pouco depois do lançamento desse filme, que tornaram ele o filme mais amaldiçoado da história do cinema. O primeiro fato é bem triste. Olha só, 12 dias antes do lançamento desse filme, a atriz Anne Atmar, que fez a irmã do Mark, do soldado, do protagonista, ela tirou a sua própria vida. 12 dias antes do lançamento do filme. E o ator Milos Milos, que interpreta o Incubus, que eu vou falar um pouco mais sobre esse personagem na parte de spoiler, olha só o que esse cara fez. Ele matou a própria namorada dele, mais ou menos na época de produção do filme, e seis meses depois desse fato, ele tirou a sua própria vida. Olha só. A atriz Eloise Hart, que faz a sucubo-chefe no filme, cerca de dois anos após o filme ficar pronto, a filha dela foi sequestrada, capturada e feita de vítima por um psicopata. A maioria dos cenários utilizados para ambientar o filme, lá na década de 60, pegaram fogo, incendiaram, alguns meses após o término da produção, algumas casas e casarões. A produtora do diretor do filme, do Leslie Stevens, foi a falência, a The Stars Productions, pouquíssimo tempo depois também do filme ficar pronto. Você acha que acabou? Não acabou não. Na semana em que esse filme foi lançado em DVD, alguns anos atrás, a terceira esposa do protagonista do filme, do William Shatner, morreu afogada. Olha só que estranho. O filme não conseguiu ser distribuído mundialmente por 30 anos. Isso tudo porque os arquivos principais da produção se perderam, assim, misteriosamente, de verdade mesmo. E o filme só foi depois recuperado em 1996, 30 anos depois, que acharam uma cópia do filme em uma cinemateca francesa. Esse filme tem tanta zica nesses bastidores, que, por exemplo, o protagonista, o William Shatner, ele não gosta de falar, ele não gosta de mencionar o nome desse filme, e nem o que aconteceu durante a produção. E aí agora vamos voltar pra história, mas dessa vez com spoiler, se você não quiser saber nada, fecha o vídeo agora, né? A Kia tá lá tentando convencer o Mark, tentando corromper o Mark, mas ela acaba se apaixonando por ele. É por isso que fica tão difícil. Ela quer transformar o Mark em um cara mal, mas a bondade dele é tão grande que a menina acaba hipnotizada, e a equipe de Sucubus, né? A Sucubus-chefe lá fala, ó, você tem que tomar cuidado com o amor, o amor é perigoso, essa coisa não presta. E tem uma hora que ele leva ela pra uma capela, e é nessa hora que a menina fica doida e fala, não, eu preciso dar um jeito nesse cara. E é nesse momento que elas decidem, então, convocar, ou melhor dizendo, invocar o Incubus. Se elas são demônios, que assumem uma figura feminina, né? A Sucubus, o Incubus é um demônio, aparentemente mais poderoso do que elas, que assume uma forma masculina. Qual é a ideia delas? Enquanto a Kia atrai o Mark pra um lugar distante da onde eles moram, a irmã dele fica lá sozinha, o Incubus vai lá, consegue capturar a menina e corromper a menina. O Mark, depois de vagar, muito tempo, sem sucesso atrás da Kia, decide voltar pra casa dele, encontra a irmã dele bem fragilizada, debilitada, ela fala assim, meu filho, se salve, se benza, porque o que tá acontecendo aqui não é muito legal não. E aí ele dá de cara com o Incubus, os dois se enfrentam, o Incubus tá vencendo a batalha, mas as Sucubus falam assim, ó, deixa ele te matar, deixa ele te matar, porque aí sim ele vai se corromper. E assim ele faz, aparentemente ele acaba com a raça do Incubus, e aí a Kia fala, é agora que eu vou trazer esse cara pro meu lado, que eu vou corromper ele, só que a batalha mais uma vez não é fácil, uma batalha mais agora psicológica, o Mark fala, quer saber o que? Eu vou é pra igreja, eu vou rezar, vou lá porque eu posso me defender. Ele corre pra lá, a Kia tá chonas no cara, corre atrás dele também, né, pra tentar trocar uma ideia com o cara, né, não, peraí, vamos negociar. Só que aí ela também dá de cara mais uma vez com o Incubus, que a gente achava que tinha morrido, mas não tinha morrido, o cara é poderoso mesmo, e aí tem o enfrentamento da Kia com ele, mas não é um enfrentamento comum. Agora, nessa parte eu me lembrei muito de A Bruxa, porque o Incubus se transforma em um bode, mas não é qualquer bode, é um bodizão mesmo, que ataca ela ali, mas por fim ela consegue se livrar dele, entrar na igreja junto com o Mark, e a última cena é do Incubus parado lá, feito um doidão, e a tela fica meio esbranquiçada ali, como se ele tivesse perdido aquela batalha, como se a Kia, ao invés do Mark ter ido pro lado sombrio deles, ela foi lá pro lado dos crentes, digamos assim. A pessoa que assistiu esse filme despretensiosamente, pensa, ah, é bobinho, não tem nada de mais, filme B, mas rapaz, você parar pra analisar, tem muita coisa sombria mesmo, esse negócio de íncubus, de sucubus, essa coisa de corromper o ser humano, que o amor não vale nada, tentar levar o povo pro inferno, rapaz, isso aí não é coisa que se brinque não. Inclusive tem uma galera que fala que assistir esse filme não é nada bom, por conta lá do background, das coisas que aconteceram no passado sobre ele, eu vi o filme esses tempos, eu tô tentando me benzer aí todo dia, pelo menos umas três vezes por dia, mora no almoço, à tarde, e no jantar pelo menos, se você for assistir, faça isso também, não dá sorte ao azar não. Brincadeiras à parte, ou será que não? Eu sempre fico um pé atrás, ou quase os dois pés atrás com esse filme, melhor não ficar brincando com ele não. Se você tem interesse nesse tipo de terror cultualizado, antigo, procure, trabalha também muito com esses elementos de ocultismo, místicos aí, talvez você possa se interessar muito por essa obra. Se você for lá assistir, ou se você já assistiu, comenta aqui o que você pensa desse filme, é tudo invenção do povo, tudo coincidência, nada disso existe, ou realmente tem alguma coisa a ver com essa obra aí, considerada amaldiçoada. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa análise, dessa indicação. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio. Um grande abraço, e até mais!